Agora nós estamos aqui na central de apoio ao caminhoneiro, quem está mexendo nos ovinhos dos caminhoneiros é a excelência Sr. Gans, Sr. Gans, conta aí pra nós como é que é bom mexer nos ovinhos para ajudar os caminhoneiros, como é que é? Rapaz, eu achei que os ovinhos dos caminhoneiros não é muito fácil, três dias sem tomar banho aí. Aê, mas está firme e forte aqui. Estamos aí, estamos aí apoiando e espero que essa greve curta os efeitos que a gente espera, porque do contrário, vamos ter que ficar mexendo com o ovo quase uma semana. Aê, aê, aê. E o Gans vai estar aqui firme e forte. Gans está aqui junto, Deus quiser. Firme e junto, está aqui, o Gans mexendo nos ovinhos dos caminhoneiros, o pai dos caminhoneiros, o pessoal está comendo bem aqui, né? A central de apoio, olha só. Pessoal aqui organizando. O Félix lá incomodando, como sempre. E olha aqui na central de apoio. Firme? Ó, tranquilo. Olha só, os motociclistas de Cintrolândia vieram aqui fazer o seu manifesto de apoio à greve, que é a greve de todos os brasileiros. Está acontecendo cada vez, sendo maior em todo o Brasil. Mais pessoas aderindo. O Cintrolândia hoje fechou as portas do comércio para poder apoiar essa manifestação num país um pouco mais justo e fraterno. E, por enquanto, ainda a manifestação continua e, na medida do possível, nós também vamos estar aqui acompanhando essa manifestação. E você fique ligadinho com a gente aqui no Circolino, na TV Planalto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.